O nosso guerreiro é o desejo de vitória, nosso destino é o vencer. Nosso caminho é de fama e glória, nada temos que ver. Somos reais, mas os juros de ganhar, é que o guerreiro pode sofrer. As condições, as verdades acelar, em quem quer vencer, vencer. O universo do Fortabalso é o desejo de vitória. O universo do Fortabalso é o desejo de vitória. O universo do Fortabalso é o desejo de vitória. O universo do Fortabalso é o desejo de vitória. O universo do Fortabalso é o desejo de vitória. Vamos! Está na hora! Juntos somos mais fortes e vamos empurrar a nossa equipa na vitória! Todos juntos! Com muitas marcadas aos ossos, nos vão representar hoje em campo com muito sagrado! E são eles! Com número 1, Anatole! Com número 3, Álvaro! Com número 4, António! Com número 8, Flegri! Com número 3, Orquim! Com número 11, Álvaro! Com número 3, Flegri! Com número 14, Flegri! Com número 7, Camerebre! Com número 13, o nosso capitão, Viggo! Com número 44, Tumas! Com número 3, André! 61! Agora sim estão os tronos! Acaso eu? Acaso eu? Amém. 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 17! 17! S.O.B! 18! 18! 19! O que é isso? 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 O que é?